Uma pesquisa revela os principais tipos de golpes e também de vítimas na internet. Transações bancárias, compras, viagens por aplicativos de transporte. Na hora de realizar cada uma delas, todo cuidado é pouco. Eu evito ao máximo de ficar acessando sites duvidosos e coisas que eu não tenho conhecimento algum. Eu só compro em site que é conhecido. Eu nunca me arrisco em comprar em site que não conheço. Mas mesmo com um público cada vez mais ressabiado, os criminosos têm encontrado novos e diferentes métodos para aplicar golpes. É o que mostra uma pesquisa feita por uma empresa de segurança digital nos três primeiros meses de 2023. O estudo apontou os tipos mais comuns de fraudes. O spoofing em biometria facial, que é o uso de imagem manipulada para tentar se passar por outra pessoa em processo de biometria facial. A fraude documental com sobreposição de foto, usando recorte e colagem. E a falsificação de um documento para enganar quem vai checar os dados. O setor mais afetado pelos fraudadores é o de operações financeiras, pelo volume de dinheiro envolvido nas transações. Os ramos de imobilidade e comércio eletrônico também sofrem impactos significativos. No volume total de tentativas de fraude, os homens estão entre as maiores vítimas, 61%. Eles também são maioria em cada um dos segmentos analisados. Pelos homens, eles atualmente ainda serem mais economicamente ativos no Brasil, terem mais acesso a tecnologias, enfim, a plataformas digitais, os fraudadores também buscam esse perfil. Se realizado, segundo a empresa, os golpes poderiam gerar um prejuízo na casa dos 500 milhões de reais. O que pesquisas como essa apontam é que o volume de fraudes vem aumentando na mesma velocidade com que as transações online se tornam comuns na vida do consumidor. Ou seja, é inevitável. Usuários e empresas precisam aprimorar os métodos de proteção a todo momento. É muito mais fácil as empresas terem essa tecnologia e esse sistema para identificar quando o usuário é real e fazer essa proteção do lado empresarial mesmo, porque daí isso aumenta o nível de segurança para as empresas que vão perder muito menos com essas fraudes e para os usuários que vão estar ali nesse relacionamento com as empresas no dia a dia.